É isso aí galera, esse é o Grupo Xodó pela primeira vez aqui no Distrito de Galante Estamos na terra do maior São João do mundo E o clima claro com certeza é de muito forró Um abraço a todos vocês que vieram curtir o Grupo Xodó aqui em Galante E a partir de agora vocês vão curtir dançar com o Grupo Xodó Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher sei que eu não valo nada Hoje vai rolar uma briga e quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela Samuela de vezinho ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Esse é o Grupo Xodó Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher sei que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga e quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela E eu não largo ela chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bom demais! Tá apenas começando Esse é o Grupo Xodó, pela primeira vez aqui no Distrito de Galante, em Campina Grande O que é sucesso, o Grupo Xodó toca Entre ser só seu amigo e não ser nada, e eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica assim tão perto assim na sua boca e não poder te beijar lá E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, que a sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Em tristeza ser um amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica assim tão perto assim na sua boca e não poder te beijar lá E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, que a sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mais um sucesso Esse é o Grupo Jodó Grupo Jodó O Jodó de Queimadas É sucesso papai Dá pra essa galera de Queimadas Você tá curtindo o Grupo Jodó Pessoal de Campina, grande, muito obrigado Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida O celular tocou Eu fui atender no banheiro Cerveja de raparinha Me preocupando o dia inteiro Estar em estande de amor E me pede dinheiro E passa o dia no salão E só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida É bom demais, Júnior Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida Ela não anda mata, parece uma bandida Ela gosta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida O celular tocou Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de raparinha Viver tubando o dia inteiro Passa em estande de amor E depois de perder dinheiro E passa o dia no salão E só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida Ela não anda mata, parece uma bandida Quero gastar meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda mata, parece uma bandida Agradecer de coração a todos os santos de Santa Rita Curtindo o Grupo Xodó aqui em Galante No distrito de Galante, aqui em Campina Grande Grupo Xodó Um Xodó de quem manda Mandar Bras Calhoso é nosso divulgador em Santa Rita Meu amigo Zenil de Cedês Paulinho Cedês Túlio Cedês E Pio Cedês Meu amor Não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Volta meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Sabe meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu disse quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Grupo Jodó, o Jodó de queimadas Isso é Chodó meu povo É bom demais Onde andarás você Como eu gostaria, meu bemzinho, de te ver Onde andarás você Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andarás você Como eu gostaria, meu bemzinho, de te ver Onde andarás você Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andarás você Como eu gostaria, meu bemzinho, de te ver Onde andarás você Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Esse é o Clube Jodó No distrito de Galante, em Campina Grande, na minha Paraíba Bom demais Mandar um abraço carinhoso A toda a galera de Santa Rita Que veio curtir o Clube Jodó aqui em Galante No distrito de Galante, aqui em Campina Grande Pessoal da nossa cidade, claro E claro o pessoal aqui de Galante Pessoal de Fagundes também curtiu o Clube Jodó Muito obrigado a todos vocês Bom dia 23, véspera de São João Estaremos em Campina Grande Antes estaremos em Santa Rita E a noite em Campina Grande Vamos curtir mais uma Esse é o Clube Jodó Alô, viu Galego Galé de Floresta Esse é pra vocês Alô, meu amigo Bruno Eu pensei que nunca ia te perder Faz tudo que vejo faz lembrar você E espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente Sorriso transparente Sorriso transparente Se agarrando em mim Vida vai passando, tudo é tão igual Pra tudo meu gosto é feito um temporal Eu vi o que embriaca o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo pergunta forte E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Vida vai passando, tudo é tão igual Pronto do meu gosto é feito um temporal É o vinho que embriaca o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta forte E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta forte E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Mais um sucesso Esse é o Grupo Chodó O Chodó de Queimadas Sou o amor passageiro Sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Soprendo assim Soprendo assim Sem ter você Não posso ficar Posso ficar Tem mais um minuto Junto a você Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Meu amigo Babá CD De Queimadas Meu divulgador Valeu Babá Um gol Me vendo assim Soprendo assim Sei que é você Não Não posso ficar Tem mais um minuto Junto a você Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Esse é o Grupo Xodó Grupo Xodó O Xodó de Queimadas Hoje eu acordei sentindo a falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do meu parque O travesseiro ainda está jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa não Só que eu sou o coração Eu sou o Brasil E que eu sou você levado Vou guardar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só que eu sou o coração E que eu sou você levado Vou guardar toda a cidade De te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Esse é o Grupo Xodó Ao vivo Engalante Hoje eu acordei sentindo a falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do meu parque O travesseiro ainda está jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa não Só que eu sou o coração E que eu sou você levado Vou guardar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só que eu sou o coração E que eu sou você levado Vou guardar toda a cidade De te trazer de volta Meu amor Mas o sucesso Esse é o Grupo Xodó Sou um velho só ponendo Lá no pé da serra Só tem uma velha safona Que ressurta a mim A minha casa já virou tapete Já não presta mais Fica esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus O que meu sertão é tão castigado Morre o algodão E já não tem mais carro Morre as crianças de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Te peço meu perdão Queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar E assim que acabar de ser daqui da minha terra Nosso algodão e o gado verra E a minha safona voltará a tocar E assim que acabar de ser daqui da minha terra Nosso algodão e o gado verra E a minha safona voltará a tocar Sou um velho soponeiro lá no pé da cena Só tem uma velha safona Que restou pra mim A minha casa já virou tapete Já não presta mais Fica esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus Porque meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais carro Morre as crianças de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Te peço meu perdão Queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar E assim que acabar de ser daqui da minha terra Nosso algodão e o gado verra E a minha safona voltará a tocar Grupo Xodó O Xodó de Queimadas Lembra galera que dia 23 Verso 8 de São João Estaremos em Campina Grande Tem Xodó em Campina Grande Mas antes estaremos em Santa Rita Preciso dar um tempo Não quero mais você Gostei de tantas brigas desse amor selvagem Nas vozes que não durmo te passando mensagem Parece que você não gosta mais de mim Talvez Posso me arrepender e me procurar Vejo até a saída, não sei lhe deixar Tô pleno angustiado por te amar demais Tentei te esquecer Confesso que falei, nunca vou te procurar Pois ainda te amo e não posso negar Olho pra todo lado e não vejo saída E vejo minha aparência Destino que me ama briga com meu coração Tem contra a pessoa, mas hoje tu nem vão Beijar só por beijar não me faz esquecer você Vem ter mais uma chance Bota no teu colo, me faz te mostrar Pra como eu te amo, ninguém vai te amar E faz feliz de novo me matar de prazer Amor Agradecer a presença da galera de Mamanguape Aqui conosco Galera da minha Santa Rita querida que eu amo tanto Preciso dar no tempo Não quero mais você Eu sei de tantas brigas desse amor selvagem Das noites que não durmo te passando Mensagem parece que você não gosta mais de mim Talvez só me arrepender e me procurar Não vejo outra saída, não sei lhe deixar Só pleno angustiado por te amar demais E tentei esquecer Confesso que falei, nunca vou te procurar Pois ainda te amo e não posso negar Olho pra todo lado e não vejo saída Viver minha aparência Destino que me ama, briguei com meu coração Tem contra a pessoa, mas hoje tu nem vão Beijar só por beijar não me faz esquecer você E ter mais uma chance Bota no teu colo, me faz te mostrar Mas como eu te amo, ninguém vai te amar Fazer de novo me matar de prazer Amor Amor É isso aí galera, vocês estão curtindo o grupo xodó pela primeira vez aqui na cidade de Galante Aqui em Campina Grande Agradecer a todos os amigos que estão curtindo o grupo xodó A galera de Arueiras também curtindo o grupo xodó, muito obrigado E claro, a galera de Santa Rita, essa cidade que a gente ama demais Meus amigos que vieram curtir o grupo xodó aqui em Galante, muito obrigado Nós somos o grupo xodó da cidade de queimadas na minha paraíla E a partir de agora vamos dançar Porque chegou o clima do São João Manda baixinho Se é o grupo xodó Todo tempo que a gente ama demais E todo tempo que a gente ama demais Só com meu vizinho numa sala de reboot E todo tempo que a gente ama demais E pra mim é pouco Só com meu vizinho Sala de reboot E todo tempo que a gente ama demais E pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboot Quem corta o fone tá tocando, tá gemendo Vou cantando e vou descendo Me sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô me convencendo Nossa boca aumentando E pra que coisa mais melhor E todo tempo que a gente ama demais E pra mim é pouco Só com meu vizinho Sala de reboot E todo tempo Que é pra mim e é pouco Só com meu vizinho numa sala de reboot E todo tempo É pra mim é pouco Só com meu vizinho Sala de reboot E todo tempo Até pra mim e é pouco Pra dançar com meu vizinho Sala de reboot Puxa o fone, tirajinho Isso é chagou, meu povo É dois pra lá, é dois pra cá Mas todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se ovo desce e acaba a separação Mas hoje vem igual a dança que surra Nosso amor pede mais surra que essas que lesão E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Sacou meu beijinho, salário e reboco E todo tempo, quanto ao vento a minha pô Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Onde mais? Grupo Xodó Em ritmo de pé de serra Mais uma, meu beijinho O Xodó O Xodó de queimadas E essa vai pro amigo, meu grande amigo Viu Galego E toda a sua família lá em Floresta Lá em Barra de São Miguel Dia 22 estaremos fazendo lá O São João em Barra de São Miguel Alô, Viu Galego, meu irmão Segura aí que essa é sua, viu Eu fui o rei do baralho Homem de uma intenção Joga a carta, bebe cano Era minha inclinação Quando você entrava no jogo Sentava de prevenção Do cinto, revólver e smith Muita vale um patrão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu por sonho E misturava o carvão Roupava uma casa e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a capiação Um parceiro, outro vi Já me chamava atenção E bravo eu rirava mesmo Me chamavam de ladrão Outro mais perto que tá Reveni com a discussão Seguia um jogo de roubo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava o custão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roubo Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar E maldita profissão E maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pelas mãos Papai você me acompanha Para uma apresentação E me levou no igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o bar E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a ósia sagrada E a santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho o Deus do coração Nunca mais peguei baralho Tava peito a trapeação Daquele dia pra cá Tenho o Deus do coração Nunca mais peguei baralho E lhe prego a tentação Grupo Xodó O grupo Xodó de queimadas Esse é o grupo Xodó Ao vivo em Gaulante Nos traços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Papião aceso Guarda-roupas que é carada E o amassado de baixo O batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma que ele convidando a balançar Cantinho da casa O rádio amém O volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar No mais cedo O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao lado do meu velho O apoio de caçador E tentação E a morena me beijando Peitabeira Nua malandinha Pela vestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor No mais cedo O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao lado do meu velho O apoio de caçador E tentação Minha morena me beijando Peitabeira E a lua malandinha Pela vestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Esse é o Grupo Xodó Nos traço e uma morena O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao lado do meu velho Ao lado do meu velho O apoio de caçador E tentação Minha morena me beijando Peitabeira E a lua malandinha Pela vestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Grupo Xodó Um Xodó de queimadas Puxa o fone Meu bachim Deu alô Meu bachim Mais uma vez agradecer A galera de Campina Grande Que tá aqui em Galante Curtindo o Grupo Xodó E é claro a galera Da nossa cidade queimada Obrigado a todos vocês Meus amigos Antes que alguém lhe conte A verdade Eu mesmo faz o jogo Faz tanto tempo Que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes Vai forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mas o que ele toca Eu já não corto em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo e desisti Ignorar Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Eu tô sentindo que as pessoas Sente que eu não sinto nada Eu sinto muito mais infelizmente Eu sinto muito mais infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de ventar Desculpa que eu estou cansado E eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mente Um elo de sonhos Que a vida agende É muito cedo Pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repasse os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós nos compamos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo Ponto final Nós nos compamos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo Ponto final Eu só desejo Que você encontre Quando me perder Alguém que mente Um elo de sonhos Que a vida agende É muito cedo Pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repasse os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós nos compamos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo Ponto final Nós nos compamos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo Ponto final Grupo Chodó O Chodó de Queimadas Agradecer a galera de Fagundes Também curtindo o grupo Chodó Aqui em Calante Aqui sentado no meu carro Coração sacando Eu ganhava ali os estragos Que você me fez A minha altíssima paixão Ligando e passando mensagem E eu não me vejo Na coragem De te amar outra vez Eu sei que fui culpado e forte Mas cada vez que você parte É como se a dor do impacto Partisse meu peito Eu tento mudar mais o amor Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito Na vida tem jeito E eu não tomo jeito Sem a isso Eu matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Caminho mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço Como é que eu recomeço a vida Que você deu o fim Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do impacto Partisse meu peito Eu tento mudar mais o mundo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do impacto Partisse meu peito Eu tento mudar mais o mundo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Sem a isso Eu matando o tempo Para ver se vivo Você tem um brilho No meu olhar E me deixa louco É penultizar você E pensar Tô me sentindo um bobo Você tem sabor de um tela Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho Você tem um brilho No meu olhar Que me deixa louco É penultizado Sem pensar Tô me sentindo um bobo Você tem um brilho Você tem um brilho Você tem um brilho Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Quero me sentindo um brilho Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Se for pra comer água Só com mulher bonita As mulher feia comigo Não bebe não Se for pra comer água Só com mulher bonita Eu só pego o próprio Eu sou por aceitação Piu da pisadinha Coloca a samba nele Aqui solinho, viu? Doce mel Mas se for pra comer água Só com mulher bonita As mulher feia comigo Não bebe não Se for pra comer água Só com mulher bonita Só pego o próprio Eu sou por aceitação Se for mulher bonita Eu morro no meu carro Eu saio para farrear Sem pena de gastar O uísque ou de pá Escovite ou ciroque E eu jogo o asco Perfeito e camarote Se for mulher bonita Eu boto no meu carro Eu saio para farrear Sem pena de gastar O uísque ou de pá Escovite ou ciroque E eu junto com as copas Eu batendo de camarote Eu sou por aceitação Mas se for mulher bonita Mas se for pra comer água Só com mulher bonita As mulher feia comigo Não bebe não Se for pra comer água Só com mulher bonita Só pego o próprio Eu sou por aceitação Se for mulher bonita Eu boto no meu carro Saio para farrear Sem pena de gastar O uísque ou de pá Escovite ou ciroque Eu junto com as copas Perfeito e camarote Mas se for pra comer água E eu boto no meu carro Saio para farrear Sem pena de gastar O uísque ou de pá Escovite ou ciroque Eu junto com as copas Só de camarote Viu? Só curtindo o som De pio da pisadinha Viu? E rique do acordeiro Toma meu filho Oi, tá gostoso Só no brincadinho Olhei no WhatsApp Ela já me chamou Foi pra namorar Querendo fazer amor Essa menina quando bebe Olha, ninguém segura Tá nada pra chapar Ela tá que tá maluco E vai bebendo, vai mexendo Vai, descendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo, vai E vai bebendo Vai, descendo, vai Vou te deixar em casa E deixa seu portão Beijinho no pescoço Olha só que tentação Depois da noite toda Fica querendo mais Dá nada, taradinha Que nunca se satisfaz Vai, vai bebendo Vai, mexendo, vai Descendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo, vai Descendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo, vai Descendo, vai Olhei no WhatsApp Ela já me chamou Foi pra namorar Querem fazer amor Essa menina Quando bebe Olha, ninguém segura Dá nada pra chapar Ela tá que tá maluco E vai bebendo Vai, mexendo Vai, descendo, vai 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 Vou te deixar em casa Me pinta seu portão Beijinho no pescoço Olha só que tentação Depois da noite toda Fica querendo mais Dá nada, taradinha Que nunca se satisfaz Vai bebendo Vai, descendo Vai, mexendo, vai E vai bebendo Vai, descendo Vai, mexendo, vai E vai bebendo Vai, mexendo Vai, descendo, vai Vai, gostosa E vai bebendo Vai, descendo Vai, mexendo, vai E esse jeito eu fico doido E vai bebendo E vai bebendo Volta dou nove E vai bebendo Vai, descendo Vses E vai bebê Para